Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 28 de agosto de 2012. Nós estamos juntos há 198 dias lendo a Bíblia. E hoje vamos revisar o conteúdo da segunda carta de Pedro. Na primeira carta, Pedro estava preocupado em encorajar irmãos perseguidos, discriminados, difamados, para que a dificuldade não os afastasse da vida cristã. Nessa segunda carta, parece que o caminho é oposto. Pedro está preocupado que a facilidade não afaste os irmãos da verdadeira vida cristã. No primeiro contexto, eram as perseguições que podiam fazer com que os cristãos desanimassem. Aqui é a heresia, é um evangelho pregado distorcidamente, com apoio, com autorização para a licenciosidade, para uma vida sexual laciva, que é a grande ameaça para que os cristãos se desviem do caminho da verdade. Pedro, então, escreve esta carta com o propósito principal de encorajar os irmãos, que aparentemente são os mesmos irmãos da sua primeira epístola, a não se deixarem seduzir por uma proposta mais fácil. Se na primeira carta a mensagem era, não se deixem abater por dificuldades, aqui a mensagem é, não se deixem seduzir por facilidades, ou por ofertas aparentemente atrativas, mas que na verdade são a corrupção da mensagem do evangelho. No contexto de toda a carta, nós vemos que a igreja estava sendo atribulada por falsos mestres, gente que misturando conceitos do mundo grego da época, chegou a pregar que era possível viver uma vida cristã recheada de lacívia, de adultério, de imoralidade sexual, e o apóstolo Pedro, então, precisa escrever combatendo isso. Aquelas pessoas rejeitavam, o que é óbvio, a ideia de que o Senhor Jesus Cristo vem para julgar, de que haverá uma segunda vinda de Jesus e que ele, então, vai tomar satisfação de todos. E isso, então, tornava as coisas muito fáceis. E se no primeiro momento o perigo era a dificuldade, o perigo agora era a facilidade. Como se combate isso? É conhecendo aquilo que de fato é a vida cristã. Então, Pedro fala aqui, nesta segunda carta, que nós precisamos ter conhecimento pleno, capítulo 1, verso 2, conhecimento completo, capítulo 1, verso 3, conhecimento associado a virtudes da vida cristã, que vão derivar de um conhecimento do que é a mensagem do evangelho. É esse conhecimento que vai ser a base para a fé, para o domínio próprio, para a perseverança, para a piedade, para a fraternidade, para o amor. Essas coisas vão existir em nós de tal forma que o nosso conhecimento não seja infrutífero. Ou seja, conheça bem o que é que Deus quer de você e você vai fazer as coisas corretas. Não conheça e você vai ser presa fácil para falsos mestres como esses e você vai acabar seduzido pela mentira, vai acabar fazendo as coisas erradas, vai acabar escolhendo o caminho mais fácil. Então Pedro incentiva demais os irmãos a que permaneçam naquilo que aprenderam. Veja que no verso 16 do capítulo 1 ele diz, nós não falamos de Jesus para vocês segundo fábulas inventadas, mas nós somos testemunhas oculares da transfiguração de Jesus no monte. Nós ouvimos Deus falando a respeito do seu filho. E eu quero testemunhar a vocês que nenhuma profecia, nada de toda a Bíblia, foi dada por particular elucidação. Ninguém descobriu as coisas de Deus, mas foi Deus quem revelou. E Deus revelou assim, do jeito que eu estou contando para vocês, e não do jeito que os falsos mestres estão querendo lhes ensinar. Essas heresias, capítulo 2, verso 1, são destruidoras. Estão sendo introduzidas dissimuladamente no meio do povo de Deus, e teve gente que seguiu essa conversa e já chegou até a negar ao Senhor Jesus, trazendo sobre si destruição. Cuidado! Muita gente vai querer seguir essas práticas libertinas, e com isso até mesmo o próprio testemunho da igreja, o caminho da verdade vai ser infamado. A maior parte dessas pessoas está fazendo isso por interesses de dinheiro, de finanças, por avareza, por ganância. Está fazendo comércio da doutrina. Qualquer semelhança com o fato de que muitas igrejas, no contexto brasileiro, têm pregado um evangelho mais fácil, um evangelho cheio de promessas que a Bíblia nunca fez, e com isso tem enriquecido, não é mera coincidência. E então, Pedro, a partir do verso 4, do capítulo 2, vai dizer assim, Deus está de olho e Deus vai julgar. E ele cita vários exemplos do Antigo Testamento. O dilúvio nos dias de Noé, as cidades de Sodoma e Gomorra que foram destruídas, ele fala a respeito de Balaão e do juízo que ele recebeu de Deus, e vai então nos mostrar que Deus vai cobrar conta, sim, de quem estiver deturpando a mensagem do Evangelho. E não se enganem. Embora os falsos mestres estivessem ensinando que Jesus não ia voltar, Jesus está a caminho. Estamos perto do fim. O fim está próximo. E é por isso que você tem que se manter zeloso no conhecimento verdadeiro, da doutrina verdadeira, que vai permitir a você ter uma vida verdadeira, que deriva desse conhecimento. Então, Pedro fala no capítulo 3, que Jesus está voltando, que é para esperar nas palavras que foram ditas pelos santos profetas e por aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, sabendo que vai ter gente que vai escarnecer, que vai dizer que o Senhor não vem e tudo mais. Mas foi assim no dia do dilúvio. Todo mundo achava que o dilúvio não vinha. E veio. Então pense nisso. E saiba que se Jesus ainda não voltou, é porque ele está aguardando o recolhimento de todos os seus escolhidos. Mas ele vai voltar e vai julgar, sim. Então, Pedro, no finalzinho do capítulo 3, a partir do verso 14, diz, então, meus irmãos, esperando estas coisas, sejam encontrados sem mácula, irrepreensíveis. E, então, meus irmãos, firmados no conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento, capítulo 3, verso 18, esperem Jesus voltar. Está aqui um grande testemunho bíblico sobre a necessidade de conhecer a palavra de Deus. Está aqui um grande testemunho sobre a sedução de um evangelho deturpado. Mas também está aqui um grande testemunho sobre o juízo que Deus trará sobre aqueles que deturpam a sua palavra, que negligenciam a realidade da sua vinda, e que se conformam com uma licenciosidade que não está, de maneira nenhuma, de acordo com os padrões da palavra de Deus. É hora de eu e você entendermos que a gente só pode estar preparado para combater esse tipo de ameaça se conhecermos a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia, que é o que estamos fazendo, e assim nós estaremos preparados para resistir a essa ameaça. É diferente da primeira. A primeira é o sofrimento. Esta é a comodidade. Se na hora de resistir ao sofrimento você precisava estar firme na sua esperança, agora na hora de resistir à comodidade você precisa estar firme no conhecimento da doutrina. E a minha oração é que você se firme assim, e que nós continuemos juntos estudando, compreendendo, amando e vivendo a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, abençoa-nos enquanto estudamos a Escritura para que o conhecimento dela gere em nós uma vida autêntica, cheia de piedade, de domínio próprio, de fraternidade, de amor, cheia de bênção para a nossa vida. Obrigado por mais uma carta que agora revisamos e prepara, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto para realmente nos aprofundarmos no conhecimento da Escritura e celebrarmos isso com a nossa gincana, com a nossa maratona bíblica. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.